Olá, meu nome é Tatiane, eu trabalho com chinelos de borracha. São chinelos com uma borracha 100%, Anabella, os femininos, e são customizados com piercing e com pedra chatom de acrílico. Eu tenho também modelos masculinos, que são mais simples. Os infantis eu tenho do Snoop, que é mais leve, a partir dos 17 e 18 os infantis. E tem também com piercing, mais decoradinho. Atualmente eu tenho vendido pelo Facebook, pelo Instagram. Eu faço entregas também aqui no entorno da cidade. O meu endereço é no Rincão dos Godinhos, em frente ao Arrancadão.